Ai, tá filmando, né? Sete, três, cinco, quatro, três, dois, um. Vamos aqui! Sobe! Sobe! Vamos lá! Sobe! Sobre a sopa! Sobe! Sobre o leito de guerra! Mato-dia! Sobe a paturia! O meu mundo! Sobe o leito! Sobe o leito! Sobe o leito! Vamos passar, vamos ver! Bora gente, vem! Três, quatro, cinco, quatro, três, dois, um!